8 doenças comuns em idosos, nesse vídeo eu vou te falar doenças que aumentam muito com a idade e muitas delas são evitáveis, você consegue prevenir o aparecimento dessas doenças e se você fizer isso, você tem uma qualidade de vida muito maior, basta você saber quais são essas doenças vamos começar e como eu vou falar de 8 doenças, vou fazer uma meta de 8 mil likes então já deixa a sua contribuição, isso ajuda muito o vídeo a ser distribuído e também me incentiva a continuar passando informação de graça para vocês começando então com o número 8, vou fazer em ordem decrescente e a primeira doença que eu queria chamar a atenção aqui é a osteoporose ossos fracos, quando ocorre uma desmineralização óssea os ossos ficam fracos, é uma maneira bem simples de falar, é isso e como você pode prevenir essa doença, o aparecimento de osteoporose a primeira coisa é fazendo o diagnóstico precoce, você descobrindo uma fase inicial e como você pode fazer isso? Através do exame chamado de densitometria óssea qual é a recomendação do Ministério da Saúde? Para mulheres começar a fazer o exame de uma idade de 65 anos e para homens de 70 anos, mas qual que é a pegadinha aqui? Se você tiver algum fator de risco, você deve começar a fazer esse rastreio antes quais seriam esses fatores de risco? Tabagismo, por exemplo, às vezes você nunca fumou mas é fumante passivo, uso de corticoides, remédios que alteram, que podem alterar a mineralização óssea pode deixar os ossos mais fracos, também sedentarismo, doenças como hipertireoidismo, alterações na tireoide que podem também enfraquecer a saúde dos ossos então são vários os fatores de risco que vão demandar uma investigação antes e você, tendo o diagnóstico precoce, você consegue evitar a evolução dessa doença que inclusive aumenta o risco de morte, olha só a importância desse vídeo então, densitometria óssea, você já fez esse exame? É muito importante comenta aqui, para mim também fala a cidade de onde você está assistindo com a parte do mundo tem muitas pessoas aí de Portugal e até mesmo Estados Unidos, Japão, que assistem o vídeo bom, vamos lá, então osteoporose, muito frequente doenças na tireoide, eu falei já um pouquinho na osteoporose mas alterações na tireoide são muito frequentes em idosos podem chegar até mais de 10% e em alguns grupos específicos essa frequência é ainda maior eu quero chamar a atenção aqui que aqueles sintomas de doença na tireoide, alterações hormonais muitas vezes nos idosos são diferentes então, por exemplo, o hipertireoidismo quando a tireoide produz um excesso de hormônios, T3 e T4 quais seriam os sintomas? tremores, agitação, a pressão pode aumentar, o emagrecimento mas nos idosos, muitas vezes, o primeiro sintoma vai ser uma arritmia, uma fibrilação atrial por exemplo, nem sempre são aqueles sintomas clássicos por isso é importante também fazer os exames de rotina como o TSH e o T4I para investigar isso porque essas doenças são extremamente frequentes e também acabam alterando outros sistemas acabam aumentando a frequência de pressão alta, por exemplo que também é uma doença muito frequente trazendo uma série de consequências tá bem? então, doenças na tireoide quem é idoso tem que ficar muito atento porque vai aumentando nesses grupos e os sintomas não são típicos não dá para saber só pelos sintomas essa é a mensagem bem clara tem que fazer exame para investigar dislipidemias alterações do colesterol e também triglicerídeos por quê? qual é a principal causa de morte em idosos? doenças cardiovasculares e alterações no colesterol colesterol alto ou um colesterol bom HDL baixo ou colesterol ruim alto entre aspas que seria o LDL são fatores de risco para doença cardíaca e também o mesmo vale daquilo que eu falei para doença da tireoide que não tem como saber sem fazer exame então exames de colesterol também são fundamentais nessa idade para você conseguir fazer o tratamento alterações no triglicerídeos nos triglicerídeos são extremamente frequentes e também tem um tratamento que é relativamente simples muitas vezes só com dicas de alimentação você consegue reverter os triglicerídeos altos número 5 deficiência de vitamina B12 nos idosos a deficiência de vitamina B12 pode chegar em até 20% porque com o passar dos anos o estômago vai perdendo a capacidade de produzir um tipo de ácido que é fundamental para a absorção da vitamina B12 e pode ter várias consequências qual é a função da vitamina B12 ajudar na produção de células vermelhas então você pode ter anemia pode ter cansaço e até mesmo coração fraco causado por anemia insuficiência cardíaca e também alterações neurológicas como esquecimento é uma causa de demência inclusive uma causa reversível de demência então vitamina B12 é outro exame fundamental para os idosos realizarem e aí você pensa assim ah mas eu como carne então eu não vou ter deficiência esse é um pensamento um pensamento bem equivocado porque nós já sabemos que você pode ter uma alimentação rica em vitamina B12 mas muitas vezes o seu corpo não absorve vocês lembram que eu falei sobre a produção de ácido pelo estômago então você pode ter deficiência por não conseguir absorver ou porque você tem uma dieta inadequada em algumas situações na gestação por exemplo que não é o caso aqui mas também pode acontecer por uma maior necessidade e a deficiência de vitamina B12 tem um tratamento relativamente simples se você souber uma fase inicial vocês estão vendo que todas essas doenças que eu estou falando aqui desde que você saiba você consegue evitar muitas consequências e a número 4 infecção urinária e nem sempre tem aqueles sintomas clássicos de dor às vezes vai se manifestar só com o aumento da frequência urinária então se você está acordando muitas vezes para ir no banheiro tem que investigar por exemplo essa questão da infecção urinária é muito negligenciada geralmente as pessoas acabam pensando em várias outras causas e esquecem de uma condição extremamente frequente que também tem consequências se não identificada que é a infecção urinária número 3 chegando em doenças extremamente frequentes em idosos e essa aqui atinge mais da metade mais de 50% dos idosos que é o transtorno de ansiedade ou depressão que também são muito negligenciadas nessa idade então fique muito atento até porque aumentou a incidência a frequência dessas doenças está aumentando a cada ano número 2 diabetes também muito frequente não é porque eu sou especialista que eu estou botando em segundo lugar mas alterações no açúcar no sangue acabam aumentando muito nos idosos e aqui eu vou chamar atenção para diabetes tipo 2 que muitas vezes não vai ter nenhum tipo de sintoma você pode ser totalmente assintomático pode estar sentindo bem e ter diabetes então também exame de glicemia de jejum é fundamental que você faça de maneira periódica e quais são os sintomas de alerta para diabetes se você está tomando muita água por consequência vai muito no banheiro inclusive também acordando para urinar emagrecimento aquele emagrecimento que você não sabe explicar porque está acontecendo fraqueza cansaço então tem que investigar diabetes esses são os sintomas típicos da doença mas algumas outras alterações você também precisa ficar atento como na cicatrização as feridas estão demorando mais para curar alterações dos pés na sensibilidade fungos alterações na pele infecções de pele até mesmo fungos nas unhas então todas as alterações também podem sugerir podem indicar diabetes nem sempre que você vai ter essas alterações clássicas então preste atenção número 1 pressão alta hipertensão também extremamente comum aumenta com a idade e você precisa ficar muito atento porque também pode não ter nenhum tipo de sintoma e aí eu vou perguntar eu quero que você me responda nos comentários qual foi a última vez que você fez um controle da pressão que você aferiu a pressão três vezes por semana e anotou os resultados para levar para o médico você já fez isso se não eu quero que esse vídeo sirva de estímulo para você fazer isso porque vai te ajudar muito isso pode evitar que você tenha um derrame um infarto por exemplo então tenha cuidado com a pressão se você fizer esse controle vai ser muito gratificante para mim se você escrever que vai fazer aqui também já vai valer a pena eu ter feito esse vídeo agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir é um vídeo que eu falei 13 dicas para baixar a pressão para você ter um melhor controle da hipertensão você quer saber quais são? está no top 1 da nossa lista então não deixa de assistir que eu tenho certeza que você vai aprender muito um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço